Ae pessoal, como vocês estão vendo aqui, hoje o vídeo é pra falar um pouco do jogo de carta que eu tô fazendo. Esse aqui é uma amostra de como é que o jogo mais ou menos fica quando tá pronto. Mas quem já acompanha sabe mais disso, né? E por que que eu tô mostrando hoje alguma coisa diferente, né? Que ontem eu consegui testar pela segunda vez, terceira talvez, na segunda. Ou como é que o jogo funciona. Já aplicando algumas mudanças, mas não todas que eu tinha pensado após o primeiro teste. E é verdade que algumas não foram aplicadas porque eu tinha esquecido. Que eu não alterei as regras escritas. Mas aí foi bom que eu testei de novo e lembrei que preciso realmente fazer essas alterações, né? Então. Aqui tá montado mais alguma coisa do normal do jogo, né? Com quatro personagens, três... Já tem três localidades, uma carta de situação e zumbis. A primeira coisa que eu quero falar é que o jogo inicialmente se dividia entre dois decks de sobreviventes, né? Um verde, que mais pro início do jogo, onde se começava a primeira compra de cartas. E o vermelho, que é um pouco mais avançado. A ideia era que a compra inicial e o início do jogo começassem do deck verde. Que são decks que tem cartas mais simples e mais fracas. Que não afetam tanto os jogadores, são mais cartas de utilidade, né? E já no primeiro teste eu vi que isso atrasa muito o jogo, deixa o jogo muito lento. Então quando eu comecei a testar ontem, eu fiz eles comprarem ainda desse deck e depois eu misturei com o vermelho. Ainda assim eu senti que o jogo não fluiu do jeito que era pra ser. Então eu tô vendo a decisão de que o deck verde ele não vai mais existir, né? De forma nenhuma e vai ficar só o deck vermelho. É claro que eu vou incorporar as cartas do verde no vermelho, mas vai ter alterações. Porque muitas cartas vão ter que mudar de qualquer jeito. Então não vai ter mais essa de um deck inicial e um deck separado. Vai ser tudo do deck vermelho. E talvez eu até possa diminuir um pouco o número de cartas que vai ter nesse deck. Assim, barateando o custo do jogo. Porque não precisa ter tanta carta, porque demora pra acabar. Já o do zumbi é um deck que compra muito mais rápido. Então o zumbi provavelmente ainda vai ser assim, mas o deck... Esses dois decks vão virar um só e talvez diminua um pouco, ou talvez não. Isso eu ainda tenho que ver quando eu for criar o jogo. Outra mudança referente às cartas vai ser nas cartas de localidade e nas cartas de situação. O jogo tem muita regrinha, muita coisa funcionando ao mesmo tempo. E isso, quando a gente faz as cartas, ah, é legal, é bacana, cada carta tem um efeito. Mas na hora que o jogo acontece, isso não é que nem Magic, que as coisas se resolvem no mesmo torno. É diferente, é mais um jogo de tabuleiro. Então isso acaba atrapalhando. Então as cartas de localidade, as cartas de situação, elas vão mudar. Eu vou incorporar alguns efeitos que estão nessas cartas nos decks normais, ou de zumbi. E as cartas de situação, elas vão virar tipo objetivos, objetivos mesmo. Que o jogo vai ter. Então tipo, quando tu começar o jogo numa localidade, tu já vai ter um objetivo daquela localidade. Quem conseguir cumprir o objetivo todo naquela localidade, ganha o jogo. Pra ter um foco, né? Mas poxa, tu sabe que o teu boneco não é bom nessa localidade, ou não é bom nesse objetivo. Daí tu conjura. Conjura não, né? Porque isso que não é Magic. Tu caminha pra outra localidade, onde tu vai ter um outro objetivo. Ou uma historinha, assim. Algo desse gênero. Eu ainda não decidi exatamente como vai ser. Mas tipo, de certeza, as cartas de situações ainda vão ser chamadas de situações. Mas elas vão ser mais focadas, tipo, num objetivo que tu pode ter pra ganhar o jogo. Né? E como tu pode mover os jogadores de localidade, às vezes tu pode ser forçado. Isso vai ser mais uma interação entre os jogadores. Não vai ser tão estático como tá sendo. Outro ponto, é que antes dos zumbis eles eram convocados pra mesa. E a única vez que ele saia do grupo, era quando ia pra trás de algum jogador dele. Como tá nesse caso aqui. Ele não tinha influência desses pontos, ele ficava isolado. Isso é legal, ter o zumbi isolado num jogador. Mas vai ficar um pouquinho diferente a dinâmica do jogo. Eu tô pensando bastante em separar os zumbis por localidade. E isso vai facilitar, porque eu vou mudar a regra também, do turno dos zumbis. Quando o jogador agora... O que ele faz? Primeiro ele faz o turno dele, compra uma carta. Equipa se quiser, né? E depois ele passa o turno e vira o turno dos zumbis. Onde ele controla atacando o oponente do lado. Isso não vai mais acontecer. Pelo menos eu pretendo não fazer isso. Quando o cara comprar a carta dele, ele já vai comprar uma carta de zumbi. Então ele já sabe o que ele vai enfrentar. Então ele mesmo compra a carta de zumbi, que vai atacar ele. Não vai mais atacar o do lado. Então vai ser atacar ele, esse e esse zumbi. Então se ele comprar uma carta de efeito, por exemplo. Imagina se fosse uma carta de deixar contaminado. Se ele não tá contaminado, a carta vai pra perdido na multidão. Que é uma regra que quando eu testei eu não lembrava direito como funciona. E não o gui, porque foi um erro. Porque quando o cara tá perdido na multidão, tu pode escolher não comprar a carta de zumbi e comprar ela. Deve ser afetado por ela e não pela carta que tu acabou de comprar. Mas enfim. Então as coisas vão ser afetadas diretamente por ele. Então ele vai ter um controle melhor do que ele vai enfrentar. Do que ele vai passar pro próximo. Caso ele não enfrente. Caso ele corra. Que daí sim, ele tá aqui nessa localidade. Fugiu. Mais um zumbi pra essa localidade. Se ele fugir e perder, vai pra ele. E se ele já tem um nesse caso, ele vai enfrentar dois e não um. Isso vai tirar a confusão também de ter dois turnos de combate. Que é muito confuso. Ai, eu vou enfrentar ele nesse turno, mas agora no meu turno eu tenho que enfrentar ele de novo. Cria uma confusão enorme, então... Seu turno, tu compra duas cartas. Uma sobrevivente, uma dos zumbis. Mais ou menos assim vai ser agora, né? Outro ponto é a morte de jogador. E como ele fica contaminado e como ele leva dano. Descartar carta parecia uma ideia muito boa. Quando eu imaginei. Ah, o cara descarta a carta e... E tomou dano. Ele não tem carta pra descartar, daí ele corre risco de ficar contaminado e esse tipo de coisa. Horrível, horrível. No jogo, porque no jogo tu precisa ter carta na mão pra fazer alguma coisa. Quando a pessoa entra num loop de... Ah, eu não tenho equipamento, eu só me encerro. Não... Ela fica sem saída e ela não interage. Então... Tudo... Tudo... De dano de zumbi, de pontos de vida dos personagens. Como ele fica contaminado. O que ele sofre efeito de contaminação. Tudo isso vai ter que ser alterado. Porque o Valmet X era uma coisa que... Era uma das bases do jogo, né. Então tudo isso... O jogo vai ser basicamente... Bem alterado. Mas muita coisa que... Que ele tem agora vai se manter porque tá funcionando. O pessoal se divertiu ontem. Foi engraçado e tal. Muita coisa aconteceu como era pra acontecer. Então isso é legal. Muita carta funcionou como era pra funcionar. Mas tem alguns desses problemas, né. Um resultado do teste anterior que eu tinha feito. É que os zumbis não jogam mais dados e ganham no empate. Isso foi muito bom. Funcionou. Os zumbis ficaram ainda muito fortes em algumas situações. Mas manejavam. Eles conseguiram manejar os zumbis. Então... Isso foi legal. O combate em si ele vai ter trabalhado. Porque nesse momento o combate tá do mais forte com o mais fraco. Obrigatoriamente. Primeiro armas de fogo. Depois armas brancas. E se tu escolhe fugir. De um tu foge de todos. Isso eu vou ter que dar um jeito de ver como é que vai ser. Eu ainda acho que se tu escolhe fugir tu foge de todos. Mas o combate... Ele vai poder ser... Meio que... Trabalhado. Vai ter que ter um jeito de trabalhar. Ou escolher o que... A arma tu vai poder usar primeiro. Arma branca ainda é somente uma vez por turno. Ou duas no caso do atleta. E armas de fogo elas vão ter que ser um pouco mais fortes. Pra gente ver. Já que tu pode perder e tal. Ainda assim vai continuar tendo a quantidade de kills que tu pode dar. Então isso vai ter que ser bem trabalhado. Mas é... É menos complicado que a parte do ponto de vida. Sofrer. Acho que a fome continuar descartando carta. Até é bacana. Mas como ela não vai ser mais uma situação. Vai ser uma carta dos zumbis. Vai funcionar diferente. Então isso vai me obrigar a trabalhar todos os personagens de forma diferente. Montar uma coisa diferente. Outro ponto. Como eu vou ter que mexer nos personagens. Os tokens de zumbis. Que é o ponto que tu ganha por... Matar um zumbi. Eles estão sendo inúteis. E bem inúteis. O pessoal não está usando pra troca. Não vê motivo naquilo. Só que eles não jogaram o jogo muito. Então... Mas enfim. Eles tem que ter uma função. Onde a pessoa sinta a falta deles. Pra valer a pena trocar. Então tipo... O que vai acontecer? Usar a habilidade com token de zumbi. Ela vai ter que ser muito forte. Pra valer a pena. E o objetivo de... Vai estar totalmente ligado a... Ganhar os tokens de zumbi. Vai ter que estar... Bem totalmente ligado mesmo. Então assim... Ou vai ser mais difícil matar zumbi. Pra te ganhar mais o token. Porque agora acho que vai ficar mais dinâmico. Com a mudança de localidade. E os zumbis não vão ficar tão... Tão fortes como antes. Já que vai ficar um pouquinho diferente. E... Mas eu vou ter que mexer de alguma forma. Pra pessoa se sentir assim. Não. Vou usar essa habilidade. Vou... Vou atrasar minha condição de vitória. Mas... Eu vou fazer uma coisa que vai me salvar. E coisas assim. Então vai ter essa diferença. Então eu vou ter que pensar nas regras. E testar novamente. Pra ver. O que é que precisa mudar. Mas muita coisa já vai ser diferente. Eu não sei até se eu vou conseguir testar de novo com o jogo do jeito que ele tá agora. Mas eu acho que sim. Outro ponto que vai ser alterado. É nos próprios zumbis. Eles têm muitas habilidades. Todos os zumbis têm uma habilidade praticamente. E isso acaba atrapalhando. É legal os zumbis ter habilidade. É legal os zumbis ter habilidade. Mas... Vai ter que ter menos. E elas vão ter que ser mais imediatas. Pro turno mesmo. Fazer alguma coisa acontecer. Ou comprar mais um zumbi. Uma coisa mais simples. Habilidades mais simples. E mais diretas. Pra poder... O jogo ficar mais rápido. E não tão confuso. Já que tem já um monte de... Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né. Então... Outro ponto. É que as cartas de sobreviventes vão poder... Influenciar mais nos decks de zumbi. Pra tipo... Um jogador poder ferrar mais o outro. Isso não tá acontecendo muito. Então... Algumas cartas vão... Você mesmo... Vou comprar uma carta de zumbi e colocar na mesa. Né. Em turno do outro jogador e tal. Então... Eu acho que com essa principal mudança no turno dos zumbis. O jogo vai ficar melhor. Porque não vai ter tanta confusão. Tava tendo confusão na diferença desses dois turnos. E isso não é legal. Então cada jogador pegando o seu zumbi. Sabendo o que vai enfrentar. E escolhendo se passa pro próximo ou não. Vai ficar melhor. E assim espero, né. E... Basicamente é mais ou menos isso. Por enquanto de mudança. Não sei ainda como é que vai ficar o esquema de morte. Dos jogadores. Ah, outro ponto, né. Quando um jogador morrer. Ele vai poder jogar como zumbi. Isso vai ter que ser pro cara poder continuar na mesa. Se divertir e atrapalhar os outros, né. Então o que vai acontecer. Digamos que esse cara morreu. Então ele vai ser um zumbi. Ele vai ter uma horda. Então ele morreu quase com um zumbi na mesa. Ou morreu com dois zumbis atacando ele. Então ele tem essa horda de três zumbis. Quando ele começar a jogar. Ele não vai comprar uma carta de sobrevete. Vai comprar uma carta de zumbi. E vai aumentar a horda dele. Né. Ou ele até pode comprar uma carta de sobrevivente ainda. Acho que ainda pode comprar uma carta de sobrevivente. Vai ficar mais legal. Né. E ele vai decidir o que que ele vai fazer. Ah. Eu tô aqui. Tem esse cara pra eu atacar. Então eu vou atacar ele. Ou eu posso jogar uma carta de localidade. E mover a localidade pra onde eu vou. E atacar outro jogador. Então o objetivo dele muda. Não é sobreviver. É matar os outros jogadores. Então eu acho que tem que testar. Pode ser que isso não fique legal. Pode ser que fique tolo. Mas eu tenho que testar pra ver. Mas assim. Pro cara continuar jogando. E não parar de jogar. E ficar chato. Então por enquanto. Assim. Bem por enquanto. Foi isso que eu pensei. Eu vou reescrever as regras. Pra colocar essas mudanças. Explicar melhor algumas coisas. Trabalhar algumas cartas. Que estão bem problemáticas. Pra poder testar de novo. Eu já quero começar a fazer. O layout novo. Principalmente dos personagens. Eu já escolhi o traço. Que eu vou usar. Pra fazer a arte do jogo. Não sei se alguém já viu. Aquele desenho total. Drama Island. Eu acho um traço bacana. E fácil. Relativamente fácil de fazer. Não vai ficar tão bonito. Que eu vou ter que fazer a mão. Mas eu vou tentar. Deixar bem joinha. E pra poder. Começar a fazer a arte nova das cartas. Pra ficar bacana. Então. Isso foi o que eu pensei agora. Espero que vocês tenham. Achado interessante. O que eu falei. Baseado no que eu já apresentei. Nos outros vídeos. E. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário. Pra ver o que acha do jogo. O que não acha. Se tu. Quer dar alguma sugestão. Muito obrigado. Por ter acompanhado até aqui. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma